Salve galera do canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bacaro Conforme prometi no vídeo passado, tava esperando chegar umas pecinhas da minha XJ Chegou hoje, vou fazer um box, vou mostrar pra vocês, acabou de chegar aqui Acabei de chegar do trampo, acabou de chegar ela, chegamos junto Então é isso aí galera, cola na intro e depois cola no box Tamo junto, vambora! Bora lá galera, vamo conferir aqui o que veio, só tirei meu nome aqui, tá? Vamo abrir aqui Dei uma espetada no dedo Aqui o sistema é bruto, sai rasgando tudo Pelo jeito veio bem embrulhado Olha só galera Bem embrulhadinho Chegou rapidinho, comprei no Mercado Livre Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem melhor Ó galera Tampa do óleo Procton, não sei se tá pegando bacana a imagem aí tá? Top hein galera Tampa do motor Pra XJ, ó da Procton Dourado claro Agora a moto vai começar a ficar zica hein Vai ficar muito louca Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem Aqui tá meio escuro Finalzão de tarde aqui, vamo ver o que eu consigo fazer aqui pra vocês Aí galera Ó Dá uma olhada aí Muito louco né, bem acabado, acabamento top Vou deixar o link de onde eu comprei na descrição aí do vídeo Pra vocês terem dando uma olhada E bora lá né Vamos instalar na motoca lá e ver como é que vai ficar Até já pessoal Bora lá então galera Vou colocar aqui as acessorinhas da Procton que chegou Vou mostrar aqui Vamos tirar a tampinha do óleo aqui Original já era Colocar certo o pinho pra não ter erro Olha que beleza Que bonitinho Colocar a tampinha do óleo Original aqui do motor Cuidado pra não estragar ela Vamos lá Beleza Tirei ela Galera ela vem com uma borrachinha Aqui ó Tem que tirar essa borrachinha tá Ó Vou mostrar aqui pra vocês A do óleo não vem A do motor vem Então tem que tirar e colocar Colocou Vai encaixar Encaixou Ai que beleza Show de bola E Só apertar Vou dar uma lascadinha aqui Tchau Fica um salve pro Andrei Pro Eliel Que eles pediram aí É nóis Bom galera é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa seu like Compartilha Se inscreva no canal Ativa o sininho lá Pra lembrar as notificações Sempre tem vídeo E é isso aí Tamo junto Deixa um salve pra toda a galera Quem ficou faltando me desculpa Mas é isso aí Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima